Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei a ter toda a tua beleza Entre os meus versos, ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem, te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar, sair de lá Sou um móvel e solto no furacão Qualquer calmaria me dá solidão Sou um móvel e solto no furacão Qualquer calmaria me dá Quando a âncora do meu navio Encosta no fundo no chão Imediatamente se acende o pavio E detona-se minha explosão E me ativa, me lança pra longe Pra outros lugares, pra novos presentes Ninguém me sente Somente eu posso saber o que me faz feliz Sou um móvel e solto no furacão Sempre o que me faz feliz Não, 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 não Não, não, não